10 horas 54 minutos a partir de agora ao vivo para a Tefé, Coari e Parintins, você que nos acompanha na capital e no interior, obrigado pela audiência, começa mais uma edição do programa da comunidade, o seu agora iniciando a semana, desejando a você um excelente dia e uma semana maravilhosa, bom dia Marcelo Asmar! Bom dia Mara Augusto, um ótimo dia para você que está aí do outro lado, que essa semana seja repleta de realizações, de sonhos, de muitas coisas boas que devem acontecer aí na sua vida, e se acontecer uma outra coisa chata é normal, o que importa é a forma como a gente vê, porque uma coisa só é chata mesmo se a gente estiver com um espírito ruim, né? Se a gente tiver com uma coisa boa aqui dentro do peito, com boa vontade, com um bom humor, aí aquilo que é chato fica bom rapidinho, é só a gente ver o lado do ponto das coisas. Pensamento do dia com o Marcelo Asmar! Tem que beber agora, beber não, isso é agora, né? Vamos lá minha gente, são 10 horas e 55 minutos, estou hoje aqui a Mara Augusto com o nosso agora, e o Jusceli, opa, o Jusceli, o nosso querido aqui produtor, me entregou hoje o nosso jornal. Tem que ter credibilidade do nosso companheiro, né? Falando assim, né? Não, ele tem credibilidade toda comigo, né, meu filho? Jusceli, o Paiva, né? Aí melhorou. Dá um oi aí, aí, beleza. Tem, né? Tá bom. E ele entregou para mim o jornal sem o grampo hoje, eu falei, tá ótimo, porque a gente reitera para o pessoal que está em casa, do sorteio de semanas premiadas, e principalmente a importância de não rasgar a capinha e a contracapa. O jornal tem que estar assim, olha, inteirinha, essa página aqui toda, inteirinha, e principalmente, se você não estiver sendo sorteado nos dias das semanas premiadas, saiba que você pode guardar o seu jornal, porque no dia 26 de setembro de 2015, este ano já, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, você pode ganhar 30 mil reais e mais uma moto. É, 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 o sorteio, semanas premiadas que está arrebentando. Eu quero o grampeador agora. Não precisa de grampeador. São 10 horas e 56 minutos, este é o agora impresso de hoje, que você encontra em mais de mil pontos, espalhados por toda a cidade, que lhe dá a oportunidade de concorrer a um sorteio diário de 100 reais. Se o ganhador não chegar por aqui, até a hora do sorteio vai valer 200 reais, acho que é o 19º sorteio, me corrija se estiver errado aí, diretor. Dudu, do Zentão, e o agora impresso de hoje destaca aí uma série de homicídios que aconteceram no fim de semana e que também vai ser destaque hoje aqui no programa da comunidade. Esse é o nosso agora em mais de mil pontos de vendas, espalhados por toda a cidade, por 50 centavos apenas. Um outro produto do grupo Ramaneves de comunicação é o Classe Tempo, que você acessa aí, faz ali o seu anúncio, o seu classificado digital, vendendo aquilo que você já não tem mais como uma coisa útil, mas que pode sim ser de muita utilidade para outras pessoas. É só acessar classetempo.com.br e muito bem, como está mostrando aí o diretor Ivan Nascimento na tela do agora, você anuncia móveis, veículos e uma série de outros bens e serviços que já não lhe interessam, mas que pode ajudar muita gente. É gratuito, você não paga nada, a não ser que você queira aquela borda diferenciada, aquele tamanho mais destacado aí, você vai pagar a taxa referente aí a mais que você quer no seu anúncio, viu? Quer ficar bem informado, acessa também o nosso portal de notícias, www.entempo.com.br, a homepage já está aqui para a gente navegar, coloca no geral o diretor Ivan Nascimento para o telespectador acompanhar. Além, é claro, de você ter muita informação, tem todos os resultados anteriores dos sorteios dos semanas premiadas, ali naquela barrinha verde, ó. Se você acha que ganhou e aí não veio pegar o prêmio, que não adianta muita coisa, mas passa lá e vê a combinação premiada. Quem sabe você que não assistiu ao último sorteio na sexta-feira, está em dúvida, é só acessar o nosso portal que vai ter essa informação lá. E você também tem a rádio web no portal em tempo, todas as informações em tempo real. Volta para cá, diretor, porque são 10 horas e 58 minutos, sabe o que tem hoje? Sabe o que tem hoje? Você nem sabe. Ele está assim, ele está bem mudo. Ele está mudo hoje, eu tentei falar com ele duas vezes, ele está olhando para mim, só está esproveno na boca. Né? A gente tem segredo do cofre hoje, minha gente, você que está naquela caderneta, lá no seu criado mudo. Com todas as dicas, todos os chutes que o diretor da Info Nascimento dá, resgate-a, que hoje vai ter segredo do cofre. Diretor, ainda lembra da combinação que abre o cofre de Márcia Lasmar? Lembra? Epa! Beleza. Então, ainda nessa edição, o programa agora traz o segredo do cofre para animar as comunidades. O que tem dentro daquele cofre lá, diretor? Um tablet, um celular? É um tablet. Um Samsung Galaxy Tab 10. Uma beleza de tecnologia. É o programa da comunidade de hoje já está no uau, 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 uau. Tchau!